Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Tá falando assim porque tá de aparelho, Luca? Não, gente, eu não coloquei porque eu estava comendo. E aí, quando a gente come, a gente tem que esperar 20 minutos depois que come pra escovar o dente. Luca, mas dá pra ver claramente a lua! A lua tá vindo! Não, gente, eu estava comendo meu lanchinho da tarde. Chocolate, gente, pra ser mais exata. Galera, chocolate. Eu também queria dizer que nem eu entendi muito bem o conceito do meu look, mas olha só, deixa eu apresentar pra vocês rapidamente. Chinelo com meia, né? Galera, olha lá, chinelo com meia. Calça jeans. Depois temos essa blusa que eu fui pra escola, mas aí eu coloquei aqui pra fazer o charme, sabe, galera? E essa blusa que eu também fui pra escola porque tá muito frio. Coloquei meu óculos, que eu quase nunca apareço de óculos aqui, né, gente? Mas eu queria dar um descanso só pros meus olhos. Mas qual é o vídeo de hoje, Lulu? Ah, gente, o vídeo de hoje nós já fizemos. Cabana, embaixo da mesa. A gente também. Gente, nós trouxemos esse walkie talk aqui e a produção tá falando alguma coisa. No meu quarto. Ele fica aqui no coxo, acolchoadinho, né? No quarto da minha mãe. Olha só. Eu não posso entrar muito, né, gente? Porque se eu entrar tudo, ele já não pode mais sair. No estúdio. Meu Deus, eu não posso entrar. Eita, galera! Eita! Vem aqui, gente! Vai devagar, por favor. Eu vou querer dormir aqui, hein? Olha meu cabelo. Tantas cabanas, tantas barracas. Então hoje nós faremos uma coisa diferenciada, galera. Olha só, gente. Vocês podem ver que saindo do meu quarto, nós temos esse corredor. Olha só. Ele começa aqui e vai até o quarto da minha mãe. Então a gente tem um grande espaço pra fazer o quê? Uma cabana! Mas não, nós não faremos uma cabana. A gente vai fazer um túnel que vai vir daí. Vai seguir aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui, tudo isso. E aí vai chegar no nosso clube secreto. Não, Lulu, é meu quarto. Quem chegar é o clube secreto? Ai, mamis, eu acho que o clube secreto tem que ser no meu quarto. Você vai sair daqui deste quarto, certo, galera? Vai vir aqui. E aqui vai vir um grande túnel. E aí vai entrar no clube secreto. Como você vai fazer isso, Luluca? Ai, você perguntou pra pessoa errada. Na verdade, meu pai é engenheiro, então ele que vai fazer, né? Então, para fazer essa cabana, nós teremos ajuda de mim mesma, da minha mãe, do meu pai, que está lá embaixo, que vai aparecer aqui em algum momento. Mas, se meu pai não aparecer, ele vai arquitetar o projeto, né, mami? Meu pai faz o projeto e a gente executa, né, mami? A engenhoca é dele. É, isso aí, gente. Meu pai executa o projeto e a gente executa o serviço. Isso. Né? Papi, você será o responsável de executar o projeto da nossa cabana, do nosso clube secreto, certo? Certo. Beleza. É um túnel. Vai ser um túnel. A gente vai explicar aqui para o meu pai e aí a gente mostra para vocês a evolução do nosso túnel cabana clube secreto da Luluguinha. Bom, gente, por enquanto nós apenas estamos enfileirando aqui algumas cadeiras, poltronas, mesas, também não sei muito bem. Tem duas poltronas e uma mesa aqui e aí a gente vai tentar prender lençol, toalha, essas coisas assim, sabe, gente? Eu espero que funcione. Vamos tentar, né? Estou pegando aqui, gente, todas as cobertas, lençóis, até caiu meu roupão aqui. Coberta, lençol, toalha, tudo que eu consigo eu vou pegando, gente. Porque a gente quer fazer uma cabana, assim, um túnel, né, bem grande. Ó, deixa, vamos ver aqui. Ah, meu cropped descropetizou. O cropped descropetizou. O que é, mami? Descropetizou? Descropetizou. Vamos amarrar, né? Amarrar com barbante? O que você acha? Eu vou lá buscar um barbante, então. Olha a cobra! É, Lu, já vi que tem que ser ao contrário. O barbante é o barbante. Isso tudo é frio? Sim. Então por que está descalça? Por que está descalça, Luluca? Ah! Vou encher a Lu, Helena. Achou o barbante ou o Luluca? Não, mas eu achei fregadora, olha só. Será que dá, Milly? Eu acho que dá, vai funcionar também, Luluca. Gente, a Milly deu a louca. Ela está ali, ó. Coçando a cabeça. Milly está com coçando a cabeça, Milly? Eu acho que ela quer tirar o lacinho, gente. Gente, a Milica, ela não gosta muito de lacinho, não. Está um pouquinho bagunçado o cabelo dela, porque o penteado dela desfez, né, Milly? Mas ela está com o lacinho de festa junina. Olha que bonitinho, gente. Mostra aqui para o pessoal, Millyca. E é o mesmo do ano passado, Luluca. É, gente, o mesmo do ano passado, mas tem que reaproveitar, né, Milly? A gente ainda não sabe muito bem como a gente vai fazer aqui a nossa distribuição nos cobertores. A gente teve outra ideia. O que a gente vai fazer? Para economizar cobertor e tal, a gente vai colocar, vai usar a mesa de apoio ao invés de ficar amarrando e tal, sabe, gente? Aí a gente vai usar essa mesa e a gente liberou a outra mesa e a gente vai tentar distribuir aqui de algum jeito que dê certo, né, Milly? Rainha, que você está deitada no seu trono. Então, essa parte aqui embaixo da mesa vai ser o nosso túnel. E aí só vai ter uma coberta por cima, assim, para ficar mais... mais bonito. Galera, do nada, uma parte da cacita está aqui. Meu Deus, a cacita! Eu estou aqui só acompanhando o plano dos engenheiros aqui, né, gente? Eu não vou... não vou ficar me intrometendo nessas ideias, porque, sabe, né, gente? É aquela coisa, com doido não se discute, né? Nem eu estou entrando muito bem a ideia do meu pai e da minha mãe aqui, mas deixa aqui, eu acho que eles sabem o que estão fazendo. Acho, né, gente? Eu espero, na verdade. Lá vai eles. O que vocês estão fazendo aí, gente? Ai, a portinha do clube! Que legal! A portinha do clube secreto! A Milly está latindo muito, gente. Que legal, gente! Olha só! Mami, e aí essa parede aqui vai sair? É, olha lá, o Luluca pai está cortando lá. Que legal! Para poder dar o túnel do clube. Olha lá, gente, meu pai está cortando ali, que eu acho que vai ser a entrada do nosso túnel. Olha quem apareceu aqui! Oi, Milly! Você tem uma casinha ali, né? Olha lá, gente! Está sendo cortada a cacita para fazer a nossa passagem. Gente, eu apoio deixar isso aí... Ai, meu Deus! Eu apoio deixar isso aí para sempre, viu? Aí vai ter que passar pelo túnel para entrar no meu quarto. Ninguém mais vem para casa. Ah, é, né? É, 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 é... Galera, está muito legal aqui embaixo, né? Vamos lá, então? Eu vou passar por aqui. Ai, 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 ai! Ai, Mami, eu passei a cabeça! Da série? Ah, as desajeitadas! Tem duas lindas desajeitadas desse... Ai, gente, segunda desajeitadice nesse vídeo não dá, né? Gente, está um túnel muito gigante. Olha isso! É o maior túnel de todos os tempos, né, Lu? Gente, está parecendo aqueles túneis que a gente anda com o carro. Ai, meu Deus! E sabe, quando a gente entra com o carro, aí a gente fica cinco anos e nunca mais acaba o túnel. É, tipo esse aqui, gente. Ó, 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 está chegando, hein, galera? Aqui eu já consigo ficar mais em pézinha. Aí a gente tem aqui uma caminha, ó. Se a gente quiser sentar aqui, né? É a cama da minha, Lu, Lu. E aí aqui você passou pela portinha. Chegou no clube secreto! Ai, gente, esqueci de falar. Coloquei meu aparelho, ó. Dá pra ver? Vocês vão me acompanhar agora. A gente vai começar do nosso clube secreto e a gente vai até o outro cômodo. Vamos lá, então. Abaixou aqui na portinha, né? Deixa eu colocar na câmera cabeção. Olha, galera. A Mirabel não é o que é o melhor cabeção. Olha isso. Gente do céu. Tem janela que dá pra parede. Tem coisa caindo aqui. Tá uma loucura isso, gente. Aí a gente passa por aqui. Aí tem esse lençol da Barbie que tá um pouquinho... caído. Aí você tem que abaixar um pouquinho mais que o normal no túnel. Ih! Ai, tem que fazer exercício também, galera, louca. E aí aqui tem que abaixar bastante porque senão você bate a cabeça na mesa, né? Que nem eu fiz, gente. Aí toma cuidado que aqui tem isso aqui, ó. Tô guiando vocês, entendeu, gente? Abaixa bastante porque aqui tem um lençol. Ai, ai, ai. Bateu a cabeça no pregador. Ih! Voltou pra baixo da outra mesa. Aí continua. Ai, bati a cabeça de novo. De novo, bati a cabeça, gente. Meu Deus. Tá bom. Aí continua. Tem aqui uma outra cobertura, como vocês podem ver. E... Finalmente, chegamos no outro lado. Por dentro. Tá uma coisa meio estranha? Tá. Mas eu garanto pra vocês que por fora tá pior. Calma aí que eu vou mostrar. Olha isso aqui, gente. Tem, assim... Tá uma bagunça. Tem um monte de lençol diferente. Tem de cobertor. Tem um negócio levantado aqui. Ó, aqui tá bonitinho. Aqui tá parecendo um jantar à luz de velas. Olha só. Aqui o lençol da Barbie. Aqui a cacita. E ali o clube secreto. Bom... Vamos tentar por dentro pra poder ir no escuro. Vamos! Pera aí, deixa eu entrar aí, mano. Opa! Tudo bom? Tudo e você? Tudo bom! Gente, estamos aqui... Não, eu tô falando gente e estamos aqui o vídeo inteiro, né? Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Não vou falar pra gente. Gente, então... Ai, meu Deus. Não vou mais falar gente. Tá. Pessoal... Eu falei que eu não ia mais falar gente, né? Então, estamos aqui dentro do nosso túnel... Túnel super hipersônico. E a gente vai colocar umas luzinhas. Então, eu... Minha mãe, na verdade, achou essa luz aqui que nem eu. Sei muito bem como funciona, mas a gente vai descobrir. Uma eternidade depois... Ah, achei! Olha que bonitinho! Olha aqui, galera. Gente, eu tô vendo aqui... Falou, gente. Ah, e é verdade. Eu tô olhando aqui... Tem vários negocinhos diferentes. Ele, tipo, ele vai mudando e dá pra fazer um... Dá pra eu controlar aqui também. Achei muito legal. É assim? É. Acho que quando a luz estiver apagada vai ficar melhor. Ai, eu adoro esses risquinhos. A gente tava colocando essas luzinhas aqui antes de apagar a luz principal, né, gente? Eu não sei se vai ficar muito bom. Não sei. Mas a gente tava testando, né? Eu acho que vai ficar legal. E a gente tem que ir pro outro lado, né, Lulu? Pra apagar as luzes. Tem que, né, gente? Aí tem... Meu Deus, machucou, mami? Ó, a gente vai apagar a luz de lá de fora. Mami, o que que é isso? O que que é isso? Meu Deus! A minha mãe me puxou! Ai! Mami! Mami, tá tudo bem? Eu vou empapar a cabeça. A minha mãe tava me puxando. Isso é muito difícil. O quê? Essa parte aqui é muito difícil. Ai, que legal! Ai, que legal! Ai, que legal! Meu cabelo! Chegamos, Lulu! Chegamos, Lulu! No Uber! Posso apagar as luzes? Pode! Olha lá, gente, eu acho que esse negocinho vai ficar muito legal porque vai ficar bem... Acho que é melhor você começar lá do outro lado, né? Pra chegar no clubinho. Ai, tá bom. Pera aí. É, gente, como a Luluca falou, por fora não tá tão bonito. Mas tá muito divertido, né, Lu? A Luluca tá se preparando lá pra apagar todas as luzes, gente. É agora. A gente vai ver como fica no escuro. Vocês sabem a Edna Moda? Aquela dos Incríveis? Não sei se vocês conhecem, mas eu vou colocar uma foto dela aqui. Então, gente, ela anda assim, ó. É tipo assim, eu vi várias pessoas no TikTok, andando que nem ela e aí eu ficava tentando, tentando. Eu caía, tentava, tentava. Aí, eu consegui. Eu acho. Eu acho que deu. Será que deu? Deixa eu ver, Lulu. Me contem aqui nos comentários se deu certo, gente. Pera aí. Ai. Ai. Mais ou menos, né, gente? Bom, mais uma vez. Não me contem. Lá vem ela, gente. Toda, toda pra entrar na sua... no seu túnel. Galera, agora a gente vai apagar tudo. Apaga a luz. Apagou a luz, galera. Tem luz ainda acesa. E apagamos todas as luzes. Só tem uma lá embaixo, Lulu. É, só lá embaixo, né, gente? Olha só. É porque o Luluca Pai tá lá, né? Olha como ficou bonitinho, gente, essas luzinhas. Eu adorei. Posso passar aqui, mami? O super túnel. Vai lá. É melhor você ir igual a Ed na moda. Não, porque aqui não dá, ó. Tá vendo? Não tem espaço. É melhor você ir igual a cobra. Pode vir, Lulu. Tá, mãe? Ai, vai te acabar esse de novo? Meu Deus. Oi, Milica. Oi, gente. Tô indo, hein? É a velocidade da luz. Olha lá, mami. Que agilidade. Eu tô impressionada, Lu. Olha a cabeça. Aê! Sabe onde eu cheguei agora? Aonde, Lulu? Na balada. Uhul! Mami, o que você tá fazendo? Espera aí, Luluca. Gente, minha mãe sumiu. Falou pra mim que ia entrar aqui, ó. Entrou por essa portinha e nunca mais voltou. Tô esperando aqui, gente. Olha que bonitinho. Olha lá o meu reflexo ali. Que legal, gente. Reflexo não, né? Ai, que burrica. É sombra. Meu Deus do céu. Gente, minha mãe tá demorando bastante, né? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma analisada. Pois não? Oi! É a Luluca. Qual é a senha? É. Eu amo meus pandinhas. Ah, ok. Pode entrar. Me chama amiga Tô aqui pra você Me chama amiga Ligue, eu vou atender Me chama amiga Tô aqui pra você Me chama amiga Ligue, eu vou atender Vamos conversar Ah, ah! Abrochamos bem juntas Exageramos na mente Se você zoa minha roupa É que curte meu estilo E eu rio de tudo Só as piadas sem graça Minha cara de louca E faz todo sentido Me chama, me chama, me chama amiga Olha lá gente Tem gente aprontando aquilo Tem gente aprontando aquilo, Luca Ai meu Deus, não cai Ai meu Deus, não cai Eu construindo o nosso túnel Que ficou muito legal Eu adorei demais A única parte triste Que agora a gente vai ter que desmontá-lo É, porque acaba sendo perigoso, né Lu? Deixar assim É né gente, porque assim tem que ficar baixando pra passar e tudo mais Não tem como limpar E a Mili é bem aprontona Então pra ela pular em cima de algum desses lençóis aí E cair tudo É assim ó gente Então eu espero muito que vocês tenham gostado Deixem muitos likes Se vocês quiserem mais vídeos Na nossa No nosso Não, tipo Fazendo túneis Fazendo cabanas Fazendo barracas Fazendo a noite em tal lugar Deixem muitos likes Que a gente adora gravar vídeos Desse tipo Nossa, eu passaria noite fácil aqui, Luca Ai eu também Fácil, fácil Coloca um colchãozinho aqui, ó Nossa Gigantesco Maior túnel de todos os tempos Um super beijo Tchau, tchau Tchau, Lulu Ai amiga, me chama Tchau